Oi, aqui é o Rafael Freire mais uma vez. Você trabalha vendendo os seus produtos ou serviços para condomínios? É o seguinte, se esse é o seu caso, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive com um amigo e ele simplesmente trabalha oferecendo produtos, serviços para condomínios, né? Só que ele tem um grande gargalo aí no negócio dele, que é justamente de chegar ao síndico. Ele não consegue chegar ao síndico de determinados condomínios. Ou porque realmente o síndico não quer receber, ou às vezes a guarita também tem aqui, que já é uma forma de impedir que ele entre, de filtrar quem entra em contato com o síndico. E ele não consegue falar com o síndico para poder vender, oferecer, fazer a proposta de trabalho dele. E ainda que ele deixe o material impresso dele, de publicidade, mostrando o portfólio, mostrando o que ele faz, mostrando a visão da empresa, ele simplesmente sente que perde muita energia com essa estratégia, né? Então ele não consegue o contato com o síndico, ele não consegue o e-mail, ele não consegue o telefone. E assim, com base nessa situação, eu queria passar uma dica rápida para você que caso trabalhe com fornecimento de serviços e produtos para condomínios, ou então outra empresa que de repente você tenha dificuldade em entrar para falar com uma pessoa responsável, A ideia é a seguinte, se você está realmente investindo aí o seu tempo, a sua energia, por exemplo, na questão da produção dos seus materiais impressos, é importante que você realmente tenha os seus materiais impressos, tá? Só que você não pode descartar hoje, mais do que nunca, mais do que nunca, a importância da internet, tá? Para se comunicar com esses clientes. Caso você chegue no meu blog, eu tenho um link lá, um outro vídeo que eu gravei, um tutorial, um mini tutorial, onde eu mostro sobre como você pode anunciar no Facebook, tá? Que é o que, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, é a principal rede social do mundo do momento, né? Claro que tem o Google e tal, tem outras coisas, só que assim, a grosso modo, boa paz das pessoas está na internet, tá? Nas redes sociais, e o Facebook hoje é uma das ferramentas que é fantástica para você se comunicar com quem tem interesse. Você pode se alimentar lá por perfil, por idade, por ocupação, por interesse, por zona geográfica, por CEP, por profissão, e se eu não me engano, até mesmo pela renda salarial, tá? Então, clica lá, visita o meu blog, que vai ter essa dica para você. Então, assim, eu queria que você considerasse, a partir de agora, se você vende para empresas, se você faz o business to business, né? O B2B, se você é um empreendedor que vende para empresas, que você começasse agora a considerar a possibilidade, tá? Urgente de fazer as suas estratégias de comunicação, de marketing, através da internet. Não custa caro, você pode começar aqui com R$10, né? Agora, é claro que quanto mais você investir, a propensão de você receber contatos é maior. Agora, tem um outro porém também. A ideia é que você tenha algo para oferecer para esse cliente, tá? Você pode oferecer algum material impresso, material impresso não, algum material digital, seja em forma de um white paper, um e-book, algum vídeo instrutivo que mostre como funciona o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. E assim, em contrapartida, isso é uma prática normal hoje em dia, você pede o contato a essa pessoa, tá? E caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em ajudar você nessa parte aí da comunicação através da internet, tá? Qualquer coisa, escreve aqui embaixo, dá uma curtida. Se fez sentido para você o que eu falei, viraliza esse conteúdo para quem você acha que pode se sentir útil, possa ser útil para alguém, né? Então, estou à disposição. E qualquer coisa, caso você queira saber mais, ou aqui em cima, ou aqui embaixo do vídeo, eu estou colocando o link onde você pode se cadastrar gratuitamente, onde eu vou falar justamente sobre essas estratégias que possivelmente você está fazendo aí e não está tendo resultado. É interessante isso, tá? Então, se você tiver interesse, é só clicar, fazer o seu cadastro, bota o seu nome, o seu e-mail, e na hora eu mando para você o material, uma página onde eu mostro pelo menos sete práticas que são muito comuns com empreendedores, tá? E que por esse motivo eles não conseguem vender através da internet, beleza? Mais uma vez, estou à disposição, qualquer coisa, estamos juntos, entre em contato comigo, vai ser o maior prazer em ajudar você no desenvolvimento do seu negócio, beleza? Sou Rafael Freire, sou o seu consultor em carreiras e negócios. E não esqueça, faça o que acontece!